Opa! Fala aí, senhores amigos aqui, né? Mais um vídeo do canal TezaKZ, mano. E olha só, agora a gente tá com uma imagem um pouquinho melhor, né? Eu assim espero. Comprei uma luz, ela tá bem ali, mano. Vocês não vão ver, mas dá pra sentir que tá uma luz aqui, eu acho, né? Pelo menos eu espero que esteja pra sentir aí. Mas bem, então a imagem não vai ficar mais pixelesada como ficava antes. E é isso, né, mano? Vamos partir aqui pro conceito desse vídeo, né? Que a gente vai ensinar aqui a matar o boss do King Slime de 7 ranged, tá? 7 ranged, a gente vai fazer essa série, né? Todos do Pre-Hard Mode com ranged. Se você quer aprender a matar todos os boss do Pre-Hard Mode de Summon, a gente também tem uma playlist, dá uma olhada aí no canal, tá? E agora chega uma vez do ranged. Depois vamos pra Mago e pra Mili, tá? Aí eu não sei qual vai vir primeiro, Mago ou Mili. Eu ainda vou fazer uma enquete pra vocês. Mas bem, vamos começar? Os itens que a gente vai usar é uma armadura de fóssil, tá? Se você não sabe fazer armadura de fóssil, eu tenho um vídeo aí no canal ensinando a fazer, tá? É bem simples, mas é só procurar aí no canal, tá? Ou pesquisar mesmo como fazer armadura de fóssil, você vai provavelmente ficar baixando meu vídeo, tá? Bem, a gente precisa de uma bota de correr rápido, tá? Qualquer uma bota de correr rápido. Eu tô usando aqui a do deserto, mas não muda muito, tá? É obrigatório ter qualquer uma bota que corra rápido. E os outros itens são diversos. Se você tiver, né, um item de Double Jump, é muito bom, vai ajudar demais. E é isso, mas não é obrigatório. É obrigatório mesmo você ter uma armadura aqui, ter uma bota de velocidade, um gancho, tá? Eu tô usando aqui o gancho de topázio, mas você pode ter qualquer um, tá? E um arco, tá? Que a gente vai utilizar. Ou vocês podem utilizar mini tubarão ou arco de platina ou de ouro. Eu vou usar um arco de ouro com flechas de flamejante, tá? Que é bem simples de fazer, imagino que todos vocês saibam, né? Beleza. E é isso, mano. Eu não vou usar o escudo do boss do olho, tá? Caso você for matar o King Slime pela primeira vez, porque eu matei o olho primeiro, né? Mas aí vai dar a pessoa. Às vezes a pessoa prefere matar o King Slime primeiro, né? Então eu não vou usar o escudo, né? Porque o escudo ajuda demais, então eu só vou deixar ele aqui em visual. Não vou utilizar, tá? Eu tô com o invocador dele aqui, eu só vou usar as flechas e vamos preparar aqui, tá? O que você vai precisar? Uma arena, tá? Levemente grande assim. A minha tá com dois andares. E é isso de plataforma. Levemente grande assim, tá bom. Um pouquinho grande, com dois andares. Tranquilo. Ah, mas como que eu posso ver o andar? Você mede com o seu Hulk, ó. Se o seu Hulk pega ali, eu fiz até o máximo limite do meu Hulk, tá? Se eu até o seu Hulk pegar, aí você faz outra plataforma. Pelo menos eu faço assim. Porque mesmo que o Hulk não chegue, você pode dar um pulinho, tá ligado? E é isso. Tá, vamos começar. Vou pegar o arco de platina aqui. Tamo com os acessórios aqui, tá? Eu tô com o double jump e tal. Mas esses acessórios não importam. Pode ser qualquer um. O importante mesmo é a armadura e a bota de velocidade, um gancho e o arco, né? Aqui. Beleza? Você pode usar mini tubarão, que o mini tubarão vai ser mais rápido. Mas é isso. Vamos começar. Ah, se você tiver alguma comida também pode ajudar bastante. Eu não vou utilizar. Mas bem, vamos invocar aqui o King of Lime. O que a gente vai fazer? Ficar andando pela arena até ele resolver aparecer, tá? Apareceu? Beleza. Você vai acertar ele, né? Basicamente com as flechinhas. Sem segredo nenhum. Mateu o coelho sem querer. Tadinho o coelho. No! Mas bem. Chegamos aqui. É, ó. Como você pode ver, tranquilo. Ele vai começar a invocar os Slime. Aqui no Master Mode, né? Beleza. Quando ele for dar o teleporte... Pra onde que ele foi, mano? Ué? O cara sumiu, velho? Ah, apareceu. Tá. É, beleza. Você vai ficar na plataforma atirando nele, mano. Não tem segredo. Vai ficar andando. Se ele vir pra sua plataforma, mesma coisa, tá ligado? Você segue o padrão, mano. E, mano, o King Slime, ele é um boss muito simples, velho. Não tem segredo nenhum, velho. É... Você só tem que ter uma plataforma apropriada e tá pronto, tá ligado? Tem um máximo de coração ali. E é isso, mano. Ó lá, vai cair outra estrela aqui. Cadê o King Slime? Sumiu. Beleza. Acabou nossa plataforma daqui. Ó, ele tá ali, ó. E é isso. Vai ficar disparando, ó. Tranquilo. Dá uma corridinha. Beleza, ó. Vou passar aqui por ele, ó. Você passa por baixo. Joga o gancho. Continua, mano. Cadê ele? Ele vai dar um teleporte pra cá, não vai? Cadê ele, mano? King Slime. Uh! Ó, ele tá vendo. É isso, mano. Se as flechas de fogo é bom, porque deixa ele pegando fogo. Caso você não acerte muito ele, ó. Ele continua tomando dano do fogo, né? Um por segundo de queimado. Tá que acaba rápido, mas você sempre vai deixar o efeito. Então, não tem segredo, tá ligado, mano? Bem simples. É... Tranquilo. Isso no Master, tá? Olha só. Aí, ó. Você só vai andando pro lado, atirando. Acabou a plataforma. Taca o gancho. Sobe pra plataforma de cima. E repete o processo, mano. Não tem segredo. Ele vai ficar um pouquinho mais rápido quando ele perder vida. Mas tudo bem, ó. Se você encontrar os Slimes dele, você desce a plataforma, tá? Opa. Deixa eu vir pra cá, corredinho. Dá uma pulada aqui, ó. Sobe de volta pra arena, tá? Se você acabar encontrando os Slimes dele, só dá um jeito de desviar. Passa por baixo, por cima. Não importa. O importante é desviar, tá? É isso, ó. Ele já perdeu mais da metade da vida. Ele começou a ficar rápido agora, né? Porque ele ficou mais leve, né? Pelo menos eu acho que assim funciona a física aqui. Ó, agora, né? Chega uma área que eu não tenho plataforma. Mas aí, ó. Ele transportou pra baixo. Vou aproveitar pra voltar, ó. Pulei pelos Slimes. Tá aqui o gancho. Nem usei o Double Jump aqui. E é isso, ó. Mesmo que ele transporte você, eu não vou nem tomar poção. Mas você pode tomar se você quiser, se achar necessário, tá ligado? E é isso, mano. Peguei outra estrela aqui. Tranquilo. Beleza. Ele tá ali a transportação. Quando ele tá ali a transportação, geralmente ele vai pra baixo, mano. Então eu recomendo você atirar pra baixo, ó. Ele sempre vai pra baixo. Aí uma hora ele volta aqui. E é isso, mano. Slime não tem segredo nenhum. Eu que sou vesgo aqui, né? Porque eu tô acertando. Eu tô errando aqui. Acertando a Slash que se eu vou descer aqui. Tira pra cima. Pai dele, ó. Ele transportou aqui. Tome, tome. Tome, tome, tome. Tome, tome, tome. Ó, ele ficou bem rápido agora. Agora eu recomendo você dar uma corridinha, né? Pra você não ficar muito perto. Ó, ele vai teletransportar pra baixo. Sempre pra baixo. E é isso, mano. Segredo nenhum. Pô. Vai morrer mais duas Slash. Acho que ele morre. Uma. Duas. Ah. Mais uma ele morre agora. Ó, ele morre pro fogo só. Morreu pro fogo. Tranquilo. Dropou ali a bolsa, né? A bag dele. E a relíquia, tá? Vamos pegar aqui. Vamos voltar ali pra casa rapidinho. Eu tenho poção? Não tenho. Chegamos aqui. E tá aqui, né? A gente tá aqui com a relíquia do olho. E agora eu vou colocar, né? A relíquia do King Slime aqui. E aqui tá a bolsa dele, né? Vamos abrir. Veio a roupa de ninja clássica. É uma roupa que dá acerto crítico. É interessante até de usar. Mas eu acho que essa aqui é bem melhor, tá? E é isso, mano. A gente tem, né? A... Geo... Geo... Puts, mano. A dicção tá como? Geo real, tá? Que você pode... É... Né? Não tomar dano de Slimes. Isso é muito bom. Principalmente se você for explorar de ângulo bioma de gelo, mano. Com aqueles Slimes fortes lá. Isso daqui é ótimo, tá? E aqui, né? A máquina de fazer bloco de Slime. Simples, fácil e tranquilo, tá? Próximo boss dessa série aqui vai ser o Cérebro, tá? E é isso. Muito obrigado aí pra quem assistiu. Valeu. Falou. Deixa seu like aí. Se inscreve no canal se eu te ajudei, mano. Valeu. Falou. E fui! Tchau. Tchau. Tchau.